Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sou a Ana Cláudia Cury e minha filha Alícia Cury. Estamos aqui novamente para parabenizar e elogiar o trabalho da Dani da Mórbios Arte, você pode seguir lá nas redes sociais, pelo Facebook, Instagram, Mórbios Arte, tá bom? Da Dani, um trabalho maravilhoso, uma artista aqui da nossa cidade, que eu fiz primeiramente a encomenda do Jack, né? Jack, filha? Jack. Maravilhoso, gostado que ele já tá, mas só que ele veio mais lindo ainda, só que tá desse jeito, porque a Alícia não desgruda dele, dorme com ele, adoro o Jack. É, então sumiu as listras, tá? Não repara nisso. Super lindo. E depois eu sonhava em ter uma bruxinha maravilhosa, a bruxinha. A bruxinha. Olha que linda, gente, isso aqui é minha, só que praticamente já tá com a Alícia, né? Ela se apoderou da minha bruxinha, né? Pois é. E veio junto, olha só, vocês, a gente ainda somos super fãs dos filmes do Estúdio Ghibli, né? Que tem aquele Totoro, as lembranças de Marni, enfim, N filmes, então a gente ama aqueles filmes do Estúdio Ghibli e veio esse fantasminha aqui do... Da Chihiro. Da Chihiro. Como é que era? A viagem de Chihiro? Ai, deu branco agora. É Chihiro, é a viagem de Chihiro. É, da Chihiro, que a gente ama. Eu pra gravar o nome do filme eu sou uma coisa, mas tudo bem. E em seguida, ela queria, a Alícia, super fã do filme Hotel Transilvânia, que eu também adoro. Esse filme é muito divertido. Engraçado. Super engraçado. Aquele com de Drácula, gente, é um barato. Adoro ele. E ele tem uma filha, que é a Mabes. Essa vampirinha maravilhosa, super fofa e linda. Que a Dani também fez com toda a perfeição do mundo, a Mabes. Fantástica, maravilhosa. E, claro, que eu não poderia adivir também, junto com a Mabes. A morceguinha. Essa morceguinha linda. Já viram, gente? Não, tem que dar um... Tem que dar um close aqui. Ó, gente, é muito fofa essa morceguinha. E, pra completar, mas espera que ainda vem muito mais. A gente quer ter uma coleção. Hoje nós ficamos assim, nos tornamos fãs da Dani. Da Norbius Arts. E a Alicia, agora, ela está super fã daquele cineasta maravilhoso, aquele diretor, o Tim Burton. Os filmes dele. E um dos preferidos, na minha opinião também, pessoal. Eu, agora, adoro o Frank Winnie. E a próxima encomenda que nós pedimos com a Dani. Spark! O Spark! Ele é tão fofo! Gente, ele é fofo! Pensa num cãozinho fofo! Olha, gente, os parafusos! Gente, ele é perfeito o trabalho da Dani! Gente, olha os detalhes! Olha os parafusos, gente! Ele é lindo demais! É coisa mais fofa! Lindo! E a minha filhotinha aqui, ela amou tudo! E, pra finalizar, agora, pensem... Num totorinho muito lindo e fofo! Um coelho meio gato, né? É, ele é uma mistura. É um bicho totalmente bizarro, né? Dos estúdios... É, te abonei! Inclusive, é o símbolo, né? Do... É o logo. É o logo marca dos estúdios Glyb. É o Totoro! O Totoro! Que a gente tem esse Totorinho. Coisa mais fofa, que eu vou encomendar um com a Dani, o maior, pra mim. Que eu quero esse Totoro pra mim. Eu dou esse aqui pra você. E o bicho com o maior. Olha que espertinha Alice, hein? Viu, Dani? Olha só. Ela quer... Ela tá me presenteando com esse, Pra eu encomendar um Totoro maior. Então, o próximo vai ser um Totoro maior pra Alice, tá bom? Só a gente já deixar encomendado, tá? Então, gente. Nós temos que valorizar muito o trabalho de todos os artistas, Os artesãos de Sorocaba. E a gente, ultimamente, tá tendo esse contato, né? Com a Dani. Que é uma artista maravilhosa. Totalmente, assim, profissional. Ela, ela, dá pra ver que ela, ela, ela consegue materializar a personagem no soneto dela. Tipo assim, tipo, se ele saiu da tela, tá tão perfeito mesmo, que a gente fica boba. Eu e minha mãe aqui, eu fico encantada. Sim, gente, a gente fica encantada mesmo. E ela também faz personagens autorais. O que você quiser. Todos os personagens que você quiser. Então, fica aqui a nossa dica da Dani, da Morbius Arts. E qual personagem você quer fechar esse vídeo, filha? Já tá sem. Será que eu vou acertar? Eu acho que é o Jack. Vamos ver. É o Jack! É o Jack, que ela ama, adora. Então, gente, fiquem com Deus. Valeu, obrigado pela atenção. Vale a pena divulgar, porque eu faço essa questão de divulgar o trabalho da Dani, porque realmente ela tá trazendo essa alegria pra minha filha, sabe? Tá deixando a Alissa feliz, porque a Alissa adora esses filmes, esses personagens. E através do trabalho da Dani, eu tô podendo levar essa alegria pra Alissa nesse momento tão complicado da pandemia, que tá sem ver os amiguinhos, sem frequentar a escola e tudo mais. Então, esse trabalho da Dani chegou numa hora super certa, super abençoada pra gente, que tá deixando a Alissa super feliz. E fica a dica pra vocês também, que são super fãs de filmes, de personagens. Entrem em contato com a Dani Morbius Arts. Gente, ó, um beijo. Fiquem com Deus. Cuidem-se, por favor. Se for possível, fiquem em casa. Se for sair, vá de máscara, usa álcool em gel e tudo mais. E tenha uma boa noite de sono. É, que a gente tá gravando a noite, mas o pessoal pode assistir de dia, de tarde. Então, que tenham uma semana abençoada. Tá bom? Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Muitos beijos pra vocês. Tchau. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.